Oi pessoal, hoje eu vim aqui anunciar a escolinha de Ferbis. Bom, para você participar, você só vai precisar deixar aí nos comentários o seu nome, não precisa ser todo, e o nome do seu Ferb e o nome do seu canal, tá? Bom, se você não tiver canal, não tem problema, você vai poder participar da escolinha, só que a única diferença é que você não vai poder fazer os trabalhos, que vai ter que fazer o vídeo, e que você também não vai... nossa, calma aí, não dá para comentar, né? Então, vamos lá. A escolinha, eu não vou determinar dias, tá? E eu só vou dizer que ela vai começar mês que vem, esse mês que vem, vai entrar agora. Então, fiquem ligadas, e eu vou explicar como que é o processo da escolinha. Bom, eu vou fazer o vídeo da escolinha, passar um trabalhinho para casa, talvez, né? E postar no YouTube. Aí, vocês vão ver o vídeo, e na hora que vocês estiverem vendo, vocês vão colocar o seu Ferb e o Baby Alive, já, pode participar de todos os bonecos, tá? Você vai colocar o seu Ferb e o seu Baby Alive ali na frente, o seu Baby Alive, né? Ali na frente, com o caderninho e tal. E vai começar a... Aí, aí vai vendo o vídeo. E o trabalho, ele sempre vai ter o prazo de uma semana, tá bom? Então, vocês vão ter uma semana para fazer aquele vídeo e tal. Se vocês não conseguirem fazer em uma semana, é só vocês entrarem em contato comigo nas mensagens do YouTube mesmo. E me mandarem, é que aí talvez eu dê mais um prazinho. Então, mil beijos, por hoje é só isso e tchau.